e aí galera tudo bem com vocês a gente vai para mais um vídeo agora vai ser um tutorial vou fazer um tutorial do emulador do DOLFIN DOLPIN no DOLFIN emulador que todo mundo sabe do nintendo WIFE vou estar fazendo aqui para vocês configurar aqui configurar selecionar ISO configurar controle essas coisas antes de você ligar o abrir o emulador você tem que ligar o controle esse emulador é assim aqui eu já tenho o emulador extraído eu vou dar um clique aqui dois cliques aí agora vamos lá na configuração de gráficos configuração de gráficos aqui eu deixo no ONU por causa da placa de vídeo é 670 resolução eu deixo em Full HD por causa que a minha tela é Full HD eu deixo ativo V5 isso você que sabe né isso aqui é para limitar frame isso aqui limita frame trava 60 ou trava tinta dependendo do jogo esses aqui são os improvisos que são efeitos resolução interna 3x tá vendo a A tem um anti-alizing também tem muita aqui eu coloco no último a filtragem anistrópica eu coloco a de 16 iluminador eu ativo tudo que PC aguenta aqui é as cópias de EFB é textura eu não coloco em RAM porque RAM a imagem não fica muito boa e aqui é só aí você dá um ok né como aqui já tá funcionando não precisa tá ok configurações controle configurações controle gamecube aqui você vai configurar o seu controle aqui no controle 1 é o controle 1 aqui X Input Game Page tá vendo Keyboard Mouse Game Page controle certo aí aqui você vai configurar tipo botões A você seleciona o botão A botão B você seleciona o botão B E assim por diante botão B botão X aí depende do jeito que você configura né eu como eu uso o controle de Xbox 360 eu configurei o A como sendo o A B como sendo o B o X como sendo o X aí o Z eu coloquei B coloquei que é o SELECT SELECT coloquei o botão SELECT analógico eu configurei nos analógicos para cima analógico principal seria o analógico esquerdo para baixo esquerdo direita modificador eu apertei o o o RB LB aí aqui você configura do seu jeito seleciona o que dá ok deu ok vai funcionar tem jogos também que vai pedir para você configurar esse controle aqui ó configurações de remote o emote é um controle é aquele controle de movimento do Windows é aí você vem emulare o emote gente deixei emulare o emote configurar clique em configurar aqui aqui eu você coloca do jeitinho que está aqui aqui eu fiz do mesmo jeito botão B e V e Y e 1 coloquei X mais e 7 menos tem alguns jogos alguns poucos jogos do Nintendo Wii que precisa que você configura esse controle são mais sensores de movimento né peraí deixa eu fechar aqui aqui depois você clica OK quando você terminar de configurar você vai clicar em OK pronto a parte básica do emulador você terminou que é o parte gráfica a parte de controle as partes mais importantes certo agora aqui para abrir um jogo vamos abrir um jogo você vem abrir aí eu vou lá na pasta que eu coloquei o jogo né oi a E mim eu Ela abriu o jogo, pronto, aqui eu posso pegar e colocar a tela cheia apertando ALT e ENTER Eu vou jogar aqui para vocês, a gente tem que jogar os controles, tudo funcionando Túpidos Túpidos sehr 海 일단 , sei lá já Vamos! Sim, assiste ok! Level 3! Põe demais! Põe demais! Andamu, nei! Andes, oi! Põe demais! Vida! Assiste ok! Level 3! Andamu, na! Põe! Paraíbe! Emanooo, não você pode extravar a Wesleyan? Emanooo! O que é o que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso! Você está emia? Você está emia. Eu sou você! Bom galera, vocês viram que funcionou, vou fechar aqui, essas travadinhas aí não acontece não, vou fechar aqui, fechei, tá configurado o emulador, tá funcionando, funcionando normal, os principais eu, as principais coisas que tem que configurar no Dope 3.0, eu configurei, tá funcionando, normal, e eu vou deixar o link na descrição pra você baixar o emulador, tá beleza, se você gostou do vídeo, que eu sei que você gostou, beleza, eu sei que você gostou do vídeo, porque eu te ajudou, você dá um like, não esquece de dar um like, aquele like, aquele joinha pra cima, e se inscreve no canal, não esquece não, sempre se inscreve no canal, pra acompanhar mais vídeos que eu vou estar colocando, sempre vou estar colocando, beleza, então falam então galera, até o próximo vídeo. Ah, e voltando a lembrar, quando eu alcançar mil inscritos, como eu consegui 100, agora estou com 106 inscritos no canal, quando eu chegar em mil inscritos, eu vou estar sorteando GTA V, para os inscritos, tá certo? Então beleza, se você, é o GTA V para PC, se você curte, se inscreve no canal, quando chegar a mil inscritos, eu não vou esquecer, eu vou estar sorteando esse jogo, falou? Então beleza galera, fica o recado.